Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Acredito que você esteja nesse vídeo porque você sabe a importância de teoria musical. Caso você não saiba, isso é um dos pilares que a gente tem para evoluir no instrumento mais rápido. A gente tem vários pilares aí que vão ajudar você a desenvolver seu ouvido interno, seu ritmo interno, seu conhecimento em partitura. Para isso, eu montei também um curso online chamado Aprendendo sobre Música, Teoria Musical para Cordas, especializado para instrumentistas de corda. Então, se você tem interesse aí de ter 5 cursos em um e aprender a se musicalizar, eu vou deixar aqui embaixo mais informações para você fazer sua inscrição ou entrar na lista de espera, caso o curso ainda não esteja aberto. Eu separei para vocês 5 métodos de teoria musical. Claro que existem vários outros, né? Teoria musical realmente é um universo. E esses 5 métodos, eu acredito que sejam os mais conhecidos. Caso algum desses você esteja estudando e eu não falei, comenta aqui embaixo para a gente saber. Vai ser bem interessante você acrescentar aí os colegas também aqui do canal, adicionar esse método aí, vai saber se alguém aí não se interessa também em estudar. Então, o primeiro método é o método Oswaldo Lacerda. É um método de teoria musical, um pouco mais antigo, mas bem interessante porque é um método mais preciso, né? Ele chega realmente ao ponto, ele consegue passar para vocês tanto o conteúdo de teoria, como ele também fala, né? Ele passa bastante exercício, tem a parte de gabarito no final. Ele fala sobre orquestra, né? Formação. Enfim, tem bastante conteúdo legal. Um método mais resumido, que vai mais ao ponto. Então, se você já estudou música, ah, eu quero relembrar o conteúdo e tal, é um método bem bacana. Claro que temos o famoso, né? Método Borromil. A teoria da música é o método, eu acredito, mais completo que tem. Realmente, ele é até vadimeco, né? É um selo que diz que realmente o método é completo, ele fala tudo sobre música. Ele tem exercícios, ele fala todos os temas de música, mas é um livro, digamos que mais para quem realmente já sabe teoria musical, ou quem realmente quer fazer alguma prova de teoria, que é entrar em alguma escola, algum conservatório, ou até mesmo na faculdade, né? Fazer alguma prova específica de teoria musical. É um livro que vai te falar tudo sobre isso. Mas, se você é um iniciante do zero, talvez esse método te exija ter um professor particular, ou uma força de vontade bem grande de realmente ir atrás, de conhecer, aprofundar na corda. Porque ele fala tudo, gente, tudo, tudo sobre música. Até as regrinhas de notação. Então, ele é um livro completíssimo. Eu tenho sempre em casa, eu dou sempre uma olhada, complemento o curso, né? Com algumas dicas, misturando todos esses métodos, né? O meu conhecimento também da faculdade, eu fiz faculdade de música. Então, é um método realmente muito bacana. Tem o método Maria Luisa Prioli, né? Realmente o método aí, acho que mais conhecido. Ele tem uma linguagem mais popular, digamos assim. É um método bem antigo. Tem vários exercícios. Lembrando que cada um desses métodos tem uma ordem diferente. Cada um vai seguir a ordem de conteúdo diferente. Mas todos vão ter, basicamente, todos os conteúdos, né? Esse aqui, ele é completão. Os outros métodos são completos de conteúdo. Mas, em detalhes específicos, né? Realmente, o do Borromil, ele sai um pouquinho à frente. Esse método, eu gosto de indicar para os alunos do nosso curso de teoria musical. Tanto do curso online, como presencial da nossa escola. É um método bem bacana. Ele tem mais de um volume. Ele tá bem usado, né? Ele tá até amassado. Mas é um método muito legal, gente. Esse método, eu usei ele quando eu fiz a minha prova pra fazer a escola pública que tem aqui em Brasília de música. E ele é um método de exercício, né? Então, assim, eu, além de saber o conteúdo, eu acredito muito que a gente realmente sabe quando a gente faz exercício. Quando a gente consegue dominar o conteúdo ou explicar pra outra pessoa. Então, esse aqui, ele vai te ajudar na parte de exercício. Porque ele é só exercício de teoria musical em ordem de nível, né? Então, olha só que bacana. Ele tem bastante exercício pra vocês trabalharem em cada um dos conteúdos. E ele tem um CD também. Olha só que bacana. Chegamos, então, ao último método. Será que você conhece método? Já peço pra vocês o like aqui, porque a gente tem feedback de vocês se vocês estão gostando de conteúdo. Se vocês querem mais conteúdo, assim, que a gente coloca aqui pra vocês o que tem retorno. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá querendo aprender música. Que tá querendo aprender teoria musical. Que acha importante isso. E se algum desses métodos... Porque tem pessoas que amam teoria musical. Por exemplo, eu amo teoria musical. Então, antigamente, quando eu era mais nova, eu comprava os métodos e saia fazendo tudo. Mesmo sabendo conteúdo. Porque eu gostava tanto que eu gostava de fazer os exercícios, dominar mais, continuar com aquela ideia na cabeça. Então, realmente, é uma área muito legal. A gente vale muito a pena o investimento. Então, chegamos ao último livro. É esse aqui. Ele tem mais de um volume. Ele é um curso completo de teoria musical e solfejo. Muito além disso, né? Ele trabalha também a percepção musical e a teoria. Vai conciliando os dois conteúdos. Então, assim, ele não divide no meio. Ah, aqui é solfejo, aqui é teoria. Não. Ele mistura os dois desde o começo do livro. Então, é bem interessante. É um livro muito bacana. Bem organizadinho mesmo, assim, de conteúdo. Vale a pena aí, se você tem interesse aí de desenvolver um pouco além da teoria, das regras musicais, né? Se você quer desenvolver também a parte de percepção. Lembrando aí do curso, né, gente? Então, quem quiser aí um passo a passo aí pronto, feito por mim. Para cordas friccionadas. Isso é importante, né? A gente tem vários cursos aí atuais no mercado. Só que, do que adianta a gente saber onde é a nota dó, se a gente não sabe no nosso instrumento. Se a gente não sabe montar uma escala no nosso instrumento. Tirar uma música de ouvido no nosso instrumento. Fica aí para vocês essa oportunidade. E nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraço! Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Bom, acredito que você esteja... Não, não, não. Que cons... Teoria musical. Verdade. Não, não, não. Não, não.